Boa noite, eu sou o professor César Santos e estou aqui com vocês no canal Gaúcho Pantaneiro para falar sobre um livro que tem uma importância histórico-literária muito grande no Mato Grosso do Sul. Esse livro é Silvino Jacques, o último dos bandoleiros. A importância histórico-literária desse livro é porque ele retrata, ele ajuda a construir a imagem, a construir a figura do homem fronteiriço, do homem pantaneiro do Mato Grosso do Sul. Então essa questão da construção da imagem é como essa pessoa se vê, como esse homem fronteiriço de hoje se vê. E isso é uma construção histórico-social que vem acontecendo e esse livro trata exatamente desse ponto, da construção da imagem desse homem fronteiriço, desse homem pantaneiro. Antes da gente começar a falar da obra em si, eu vou pedir para vocês duas coisas. Vou pedir para dar um joinha aí no nosso vídeo e para se inscrever no canal. E também nós vamos falar um pouquinho sobre o autor antes da gente falar sobre a obra dele, até mesmo para prestigiar o autor que fez uma obra literária, histórico-literária, tão completa igual o nosso Brigido Ibanez. Bueno então, Indiada, vamos continuar. Brigido Ibanez é um conhecido autor sul-matogrossense. Atualmente ele vive em Dourados e as obras dele, a característica, uma das características da obra dele é incomodar grupos de pessoas. Então ele vai na essência de uma das funções da literatura, que é fazer uma denúncia social, que é ver e mostrar para as outras pessoas algumas coisas que não estão sendo vistas, não estão sendo faladas e que fazem vista grossa para muita coisa. Então o Brigido vai nessa linha e a obra dele acaba que incomoda e gerou várias polêmicas ao longo da existência da obra dele. Não só o Silvino Jax, mas outras obras dele incomodam grupos de pessoas. Não vou entrar nesse mérito que a ideia do canal aqui não é falar de política, de nada desse tipo, mas quem quiser estudar mais a fundo o autor e a obra dele, fica aí o convite, fica aí o, vamos dizer assim, até mesmo o desafio. Então tá, a obra do Brigido de Bães, ela vai retratar a vida de Silvino Jax. Então Silvino Jax é um gaúcho de São Borja, que se não fosse um apadrinhamento que ele tinha, na verdade ele era afilhado mesmo do Getúlio Vargas, ele ia ser um bandido comum. Então o Silvino Jax é uma figura muito complexa, que não se analisa ele com uma leitura no livro do Brigido. A figura realmente muito complexa, porque o Brigido em algum momento da obra descreve o Silvino como de repente ele tira a roupa do próprio corpo para ajudar uma pessoa, e às vezes ele é um covarde mesquinho, e às vezes ele é muito valente em combate, então ele muda muito. Então é uma figura muito complexa o Silvino Jax. Então como eu estava dizendo, ele é um gaúcho de São Borja, que serviu na Brigada durante um tempo, chegando a patente de sargento. Aí não se sabe porquê, eu não consegui achar na obra o porquê, ele dá baixa da Brigada e começa a trabalhar numa linha de trem, que vai de São Borja a Santa Rosa. E ele estava muito bem trabalhando nessa linha de trem, só que ele tinha uma alma inquieta, ele vivia procurando confusão. Esse era o Silvino Jax. E de repente eles estavam, segundo a obra, eles estavam num cabaré e esse cabaré estava cheio de figurões. Então o Chinaredo estava tudo em cima desses figurões ali que tinham dinheiro. E o Silvino Jax sentiu-se preterido ali das companhias femininas. O que ele faz? Ele levanta-se no meio do salão e pergunta, esse telhado tem goteira? E o pessoal responde, não. Daí ele diz, agora tem. E descarrega o revólver dele. E nisso vira uma confusão e no meio dessa confusão, o Silvino Jax mata três policiais. A partir de então ele inicia sua carreira na bandidagem. Ele entra no crime, por assim dizer. E para onde que ele foge? Ele foge para o então Mato Grosso. Mais especificamente no sul do Mato Grosso. Que terra que ele vai encontrar lá no sul do Mato Grosso? Ele vai encontrar uma terra que está ainda sendo colonizada. Que teve as suas fronteiras recentemente demarcadas. E com um fluxo migratório muito grande. Principalmente de paraguaios que... Que também tinham acabado de... De vencer a Guerra do Chaco. Então o Paraguai estava num estado de miséria. E eles migravam para o Brasil. E também um fluxo muito grande de rio-grandenses. Nessa fronteira sul do Mato Grosso. Então era um ambiente beligerante. Era um ambiente violento. Onde o estado não estava constituído ali para prover a segurança das pessoas. A lei era do 44, do 38. E eles faziam a lei. Então o Silvino Jax chega nesse lugar. Com essa índole violenta. E ele cai como uma luva. Para o interesse de alguns grupos de pessoas. Então Silvino Jax historicamente tem uma grande influência. Uma grande importância. Na própria construção das grandes propriedades no sul do estado. Então a gente vai ver na obra aí do... Do Brígido Ibães. Essa questão da luta pela terra. Pela posse da terra. Tá? Então isso é bem nítido. Tá? Na obra dele. E... O Silvino Jax chega. Ele se enturma rapidinho com os outros gaúchos. Que já estavam lá na fronteira. E passa a fazer serviços ali. De pistolagem. Para determinados grupos de pessoas. Então ele se enquadra rapidinho ali naquele meio violento. É como se ele tivesse nascido ali. E ali ele vai viver o resto da sua vida. Tá? Então nesse meio tempo vai estourar a Revolução de 32. Então a Revolução de 32 é aquela que São Paulo declara guerra para o resto do Brasil. E o sul do Mato Grosso também pega carona com São Paulo e declara guerra ao resto do Brasil. É a chamada Revolução Constitucionalista. Então como eu disse há poucos minutos atrás. O Silvino Jax era afilhado do Getúlio Vargas. Ele não era só apadrinhado politicamente. Ele era afilhado mesmo, de verdade, do Getúlio Vargas. Que também era de São Borja. Então esse apadrinhamento político e também da pia batismal vai gerar frutos para o Silvino. Por que Getúlio Vargas quer combater a Revolta Constitucionalista no sul do Mato Grosso. E envia armas para as autoridades lá. Colocar, trazer aquela terra, aquela porção de terra ali de volta à legalidade. E o Silvino Jax e o seu bando são armados pelo próprio governo federal. E daí ele ganha ali a Revolução. O Silvino Jax revela-se um exímio estrategista. E ganha vários combates ali para o seu padrinho Getúlio Vargas. Ajuda a restabelecer a ordem na região, a legalidade na região. E com isso ele ganha um respaldo político. Ele deixa de ser um bandido comum e passa a ser uma figura política. Ele passa a ser um soldado da legalidade. E ele vai navegar nessa onda e recebe do seu padrinho Getúlio Vargas a incumbência de montar uma polícia aos moldes da Brigada Rio Grandense aqui no estado. E ele vai para uma reunião em Ponta Porã. E na obra do Brígido o título desse capítulo é Entrevero em Ponta Porã. Porque o Silvino vai se desentender com um tenente de carreira. O tenente vai fazer um desacato para o então capitão Silvino Jax. Vai chamar ele de capitãozinho, de macega. Ele não gosta. Eles se desentendem. O Silvino mata esse tenente. Mata um outro político. E de novo ele volta para a sua vida de crime. Só que dessa vez armado até os dentes pelo próprio governo federal. E a partir daí ele é muito querido na região. E ele vai ser como... Ele vai portar-se como um guerrilheiro. Ele anda de um lugar para o outro. As pessoas acoitam ele. Uns amam ele, outros odeiam. E assim ele vive até os 33 anos de idade. Quando o delegado Orsílio dos Santos, numa captura, consegue abater o Silvino Jax. Tá? Que... Que... Nesse meio tempo, né? Eu pulei um pouco da história aí para o vídeo não ficar muito longo. O Silvino Jax vai perdendo vários de... Dos membros do seu bando. Entre eles o seu tio Adão Jax. Que era o seu... Era o seu tenente ali, né? Era o cara ponta firme ali do... De confiança do Silvino. Tá? Então as autoridades vão meio que comendo pela beirada o bando dele. Até que o Silvino fica praticamente sozinho. E é abatido pelo delegado Orsílio dos Santos. Tá? Então assim, pessoal. Como eu disse, o Silvino é uma figura muito controversa. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí a foto de um dos principais pistoleiros do Silvino Jax. Dá uma olhada. Esse cara realmente era muito perigoso. E assim... Ele encerra essa página da história, né? Gerando polêmicas e dividindo as pessoas. Então se vocês não sabem... Pessoal, vocês viram a cara desse cara? Eu realmente fiquei com medo dele. Olhando assim... Ele realmente é um cara perigoso. É aterrorizante. Esse pistoleiro aí do Silvino Jax. A terra. A terra que era do índio. A terra que era do pequeno. Tá? E isso não é uma criação nova. Essa briga da terra, ela não surgiu assim. Então dá para a gente entender esse processo por meio da literatura. Por meio aí da obra do Brígido Ibanez. Que eu recomendo para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais da nossa cultura. Da cultura sul-matogrossense. Tá? Influenciada aí pelos paraguaios. Pelos gaúchos. O livro é bem interessante. Tem bastante expressões em Guarani. Que é a língua da fronteira, né? Por assim dizer. E que também era a língua das missões aqui no Rio Grande do Sul. Então pessoal, eu fecho o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo. Mas na verdade é para instigar ali vocês a conhecer mais um pouquinho sobre a nossa história. Sobre a nossa cultura. Eu dei uma quebrada. Eu estava falando muito sobre músicas, né? Mas o nosso canal é sobre música e língua.